É a mentira que você jogou, mas não vai mais Eu aprendi que não se tem ninguém, dentro daquilo que eu queria Eu tô no meu nome, eu sempre achei, eu vou te amar Mas tudo bem, eu sei que o dia vai o outro bem Você aí vai te encontrar alguém, aquele marido que você me vê Aí, na hora do sufoco eu sei que você vai me proxar Qual a mesma conversa que eu tinha que peso apaixonar Traga-me uma conta com essa interação Aí, você vai perceber que eu tô numa rua Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar A minha marida, a vida que vem tudo bem A minha marida, a vida que vem tudo bem A minha marida, a vida que vem tudo bem Eu já passei, eu já passei, eu já passei com o gosto de tudo isso É boa, é boa É boa, é boa E aí O que é isso? O que é isso?